A polícia finlandesa acabou com o protesto em Helsínquia, do qual uma cópia do Corão seria queimada. A polícia da Finlândia confirmou na terça-feira que tinha acabado com o protesto contra a adesão do país nótico à Aliança Atlântica, do qual uma cópia do Corão seria queimada, um gesto que teve lugar da vizinha Suécia e que enfureceu a Turquia, da qual ambas as nações dependem para a adesão da NATO. Arquivo Polícia Finlandesa Cheiu a News barra Contacto Porto Segundo o inspetor-chefe do Departamento de Polícia de Helsínquia, Reiki Porola, disse a emissora finlandesa YLE, as autoridades de segurança tomaram conhecimento do protesto planeado através das redes sociais e contactaram os organizadores para os informar da ilegalidade que estavam prestes a cometer. Segundo o inspetor-chefe, os avisos da polícia tiveram efeito e, no final, os organizadores do proté decidiram não queimar o Alcorão, embora o comício contra a adesão da Finlândia à Aliança Atlântica tinha ido em frente. Palola salientou que, na Finlândia, não é raro a polícia negociar com os organizadores de protestos e comícios com antecedência. É muito comum contactarmos antecipadamente o organizador da manifestação para que o evento possa ser realizado em conformidade com a lei, disse ele. A queima de cópia do Corão na Suécia levou a um impasse nas já complicadas negociações entre Estocolmo e Ankara para que este último desse luz verde à adesão da Suécia à OTAN. As autoridades turcas chegaram mesmo a cancelar viagens e reuniões com representantes suecos. Este episódio levou mesmo a um cenário em que Finlândia decide abandonar a Suécia e avançar independentemente do caminho para a adesão da OTAN. No entanto, o Real Sínquia excluiu tal possibilidade e salientou seu compromisso com o país vizinho. Forte Europa Press Forte Europa Press